O jogador do Palmeiras agora sim toca no Estevão. Se movimentando, buscando espaço, caído aqui pela direita. Vira e vira muito bem o jogo lá no mar. Tenta pressionar ali a saída. Deu vantagem a arbitragem dentro da área. Vem a finalização, a bola de cabeça. O Atlético briga, mas a sobra mais uma vez é do Palmeiras. Segura o Estevão. Estevão busca espaço, a marcação. Olha o Riquelme, olha o Riquelme. A bola colocada. Protegeu o Dudu, veio pelo meio, chegou o Luiz. Chamou a marcação de quem estava no Maresi. E aí saiu o passo em profundidade. Olha o Estevão, levou pelo meio. Olha o Estevão, dá pra bater pra esquerda. Pra força do Camisa 10 do Palmeiras. Bateu com o Chie... E aí vai subir a bandeira na posição. É, mas estava pra discutir esse impedimento. Pega a sobra, dá até pra arriscar, não. Não dá porque o Estevão já apareceu pra fazer o desarme. E dá uma acelerada pra velocidade. Meia dúzia, seis jogadores da seleção sub-17. Sobra do Estevão. A movimentação do Luiz. Ele recebe, tá sozinho. Depois das oitavas enfrentou o Sampaio Correia. 12 a 0 no primeiro jogo, 4 a 0 no segundo. Estevão. Ainda o Estevão. Belini saiu, entrou o 17, Gabriel Feitosa, que entrou em todos os jogos da temporada. As últimas cinco, agora contando com essa saindo do banco. Vai precisar trocar. Opa! Olha o Estevão. Corta por dentro. Tenta o lançamento. Buscava o Luiz. Mexeu o furacão, já a Estela complementa aqui o Palmeiras vem. São três contra dois, olha o chute no Quintinho. Tinha o Riquelme, Felipe completamente livre. Mas... Não deu para o Maxintero. Coraçãozinho. O Nóquio está apoiando a equipe, está bem legal de ver. Estevão, Estevão, busca espaço, traz no pé esquerdo, foi bloqueado. Deu vantagem a arbitragem do Palmeiras, a bola tocada na entrada da área, vem o Estevão. Chegou também. Oposto, oposto. Liberdade que recebe aí o Estevão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho